Música 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 Motubaxé, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Júlia de Amanjá e hoje eu venho aqui passar mais uma simpatia para vocês. É uma simpatia de amarração, tá pessoal? É chamada de amarração dos órgãos de cera. Pessoal, o que vocês vão precisar para estar fazendo essa simpatia? Uma vela de órgão sexual masculino, uma vela de órgão sexual feminino, uma fita vermelha. Pessoal, a minha fita está um vermelho para o vinho, tá vendo? E ela é grossa. Eu só peguei, era a única que eu tinha agora aqui, eu não tinha mais a fita vermelha fina. Essa aqui eu peguei só para poder demonstrar, tá? Como vai ser feito com a fita. Mas vocês comprem aquela que é fininha, tá? Ela é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos essa finura, pessoal, tá? Ela é fininha. E bem vermelha, tá pessoal? Não pega para o vinho não, pega no vermelho vivo. Vão precisar também de um alguidar de barro. Vão precisar de mel. Tá? Vão precisar de um cigarro. Pessoal, a fita é um metro de fita, tá bom, pessoal? Peça um metro de fita. Bom, como vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão acender o cigarro. Vão pegar material por material e mentalizando a sua intenção, ou seja, a intenção do trabalho, que é o quê? Amarrar o seu amor a você, fazer ele ser sempre alguém fiel, doce, tá? Carinhoso. Enfim, vocês vão mentalizando o que vocês desejam com essa amarração, tá? E vocês vão baforar a fumaça desse cigarro em todos os itens. Três vezes. Sempre mentalizando. Uma. Duas. Três. Uma. Duas. Três. Na fita. Uma. Duas. Três. Vocês pegam o mel, abrem também o potinho, eu não vou abrir porque o meu tá lacrado, e eu só tô demonstrando, não tô fazendo a simpatia. Vocês vão abrir a tampinha do mel, né? Ou então, se for o vidrinho, abre a tampinha do vidrinho, que tem uns vidrinhos plásticos também que vende de mel. Aí, vocês vão baforar também três vezes lá dentro. Uma. Duas. Três. Pegue o alguidar. Uma. Duas. Três. Três vezes. Pegue. Deixa eu achar aqui, pessoal, o objeto que eu tinha separado pra escrever na vela. Ah, aqui, uma caneta. Pega também o objeto, um objeto pontudo, tá, pessoal? Vocês vão usar pra escrever na vela, pode ser uma caneta, pode ser um lápis, caneta de qualquer cor, porque só vai ficar o relevo, tá? Não vai ficar a cor. Vamos baforar no objeto que vocês vão usar pra escrever também. Uma. Duas. Três. Feito isso, vou dar o exemplo de uma mulher fazendo pra um homem, tá? Ela vai pegar a vela de pênis e vai escrever o nome dela, do pavio pra base. Vamos dizer que ela se chame Ana Clara, escreve lá, Ana Clara Ferreira. Nascida 11 de 10 de 1994, tá? Pegue a vela de vagina e escreva o nome do seu amor, também do pavio para base. Vamos dizer que ele se chame Carlos Eduardo Souza. Nascido dia 23 de nove de 1993, tá? Feito isso, pessoal, vocês vão pegar essas duas velas, vão pegar a fita, vão colocar essas velas unidas, uma de frente pra outra, tá? E vão amarrar. Tá? Vocês vão dar uma volta, duas voltas, três voltas, certo? Feito isso, vocês vão dar três nós. Vai dar um nó, dois nós, três nós. Certo, pessoal? Eu dei três nós, tá vendo? Com a fita fina, vai ser bem mais fácil pra vocês, tá? Vocês vão colocar isso aqui dentro de um alguidar, assim. Vão pegar o mel e vão despejar em volta. Bastante mel, mentalizando essa pessoa sendo doce com você, sendo carinhosa, tá? Feito isso, vocês vão acender essas velas, tá bom? Acenda as velas. Com as velas acesas, vocês vão baforar novamente, sempre mentalizando o propósito do trabalho. Uma, duas, três. Mentalizou? Vocês vão firmar esse trabalho pra uma pombogira que você tenha devoção, que você goste. Pode ser Maria Padilha, Maria Caveira, Rosa Caveira, Dama da Noite, Maria Mulambo, Maria Quitéria. Pombogira, Pombogira da Noite, Pombogira da Estrada, enfim, a pombogira de sua devoção. Bata um paô de sete palmas pra pombogira. Laroyê, pombogira, pombogira é mojubá. Laroyê, pombogira, pombogira é mojubá. Laroyê, pombogira, pombogira é mojubá. Eu não falei o nome da pombogira, mas aí vamos dizer que você vai fazer com a Maria Padilha. Você vai falar Laroyê, Maria Padilha, Maria Padilha é mojubá, tá? Saudando a pombogira, tá, pessoal? Vocês vão deixar isso aqui queimar, pessoal, tá? Vai sobrar fita, vai sobrar borra de vela. Vocês vão tirar tudo que sobrou aqui, tá? Pegue, raspe o mel, tá? Procure pegar o máximo que puder, tá? Dos elementos que sobraram aqui nesse alguidar. Vocês vão numa praça, ou num jardim, ou num lugar que tenha natureza, vão cavar um buraco e vão enterrar, tá bom? Se você for enterrar perto de uma planta, enterre perto de uma planta que não tenha espinhos, tá, pessoal? O alguidar vocês podem lavar e guardar pra uma simpatia, pra uma outra simpatia, que seja assim pro mesmo propósito, tá? Que seja assim pro amor também. Pode guardar esse alguidar, não precisa jogar fora. Pessoal, façam por fé. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um gostei aí no vídeo. Aqueles que ainda não se inscreveram em meu canal, eu peço que se inscrevam. Muito obrigada a todos que já se inscreveram. Se precisarem de consultas e trabalhos espirituais, por favor, entrem em contato nesses telefones que estão aparecendo aí no vídeo. O celular é meu WhatsApp. Vocês podem falar comigo por WhatsApp também, tá bom, pessoal? Que eu responderei assim que possível a todos, tá? Um grande beijo a todos vocês, um grande abraço. Que Pai Oxalá venha trazer luz, que Mãe Oxum venha trazer o amor. E que a Xu venha tirar todos os obstáculos, todas as energias contrárias da vida de vocês, tá? Uma boa noite. Até o próximo vídeo. Beijão. Pessoal, eu esqueci de falar só uma coisa. Essa simpatia deve ser feita numa sexta-feira, nas luas nova, cheia ou crescente, tá? Não na minguante. Tá bom, pessoal? Beijão. Até mais. Tchau. 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 Tchau.